O mundo correndo lá fora, nós dois aqui, frente a frente, de repente foi o que nos restou, no pé de ganha da vida, razão do brilho dos olhos meus, quanto tempo eu procurei, quanto tempo, silenciosamente num abraço, vagando, jogando, buscando cruzar o caminho dos seus passos, já vi muitas manhãs, cansei de passar por forte o tempo inteiro, eu quero de volta, meu choro, preciso sonhar, o que a gente leva da vida, são os sonhos que a vida nos dá, a cada manhã, a cada manhã. Muito cuidado mulher, nem todo ouro seduz, Pra fazer seus projetos na vida, o cego não conta com a luz. Muito cuidado mulher, nem todo ouro seduz, Pra fazer seus projetos na vida, o cego não conta com a luz. Perdoa meu jeito rude de falar, eu fiz o que pude pra segurar, não deu. O sentimento é livre, nasce e corre solto, como as ervas, como as flores, não precisam de jardim. As flores nascem na praça de maio, Nas ladeiras do rinho, Ou na beira do muro, que um dia asco perdi. As flores nascem na praça de maio, Nas ladeiras do rinho, Ou na beira do muro, que um dia asco berlim. As flores nascem na praça de maio, Nas ladeiras do rinho, Ou na beira do muro, que um dia asco berlim. Asco berlim, asco berlim.